Motos de até 150 cilindradas deveriam pagar IPVA aqui, agora, no seu Moto Diário. Antes de começar o vídeo, pessoal, se você quer continuar recebendo conteúdo diário aqui no Moto Diário e puder apoiar o canal, se inscreva como membro do canal Moto Diário. Muito obrigado. Tramita, pessoal, na Comissão de Assuntos Econômicos, desde janeiro deste ano, 2020, uma proposta, um projeto de lei que vai ser levado em votação, que foi proposto por um deputado, para isentar as motos de 150 cilindradas para baixo do imposto anual chamado de IPVA. É isso mesmo. A ideia é de que donos de veículos de motocicletas abaixo de 150 não paguem nunca mais o IPVA. Eu já falei desse assunto aqui no início do ano e retomo esse assunto porque ele vai ser levado em votação em breve no Congresso e no Senado Federal e eu acho, enquanto Moto Diário, que é um assunto de extrema relevância. Vamos pensar o seguinte, pessoal, todo mundo que usa moto abaixo de 150 cilindradas, ou pelo menos a grande maioria, não dá para generalizar, são pessoas que ou trabalham com o veículo ou tiram o próprio sustento da motocicleta, ou são pessoas que dependem diretamente da motocicleta, não só para o seu transporte no dia a dia, mas para transportar os seus filhos para a escola, a sua família. Então existe uma faixa da população brasileira que utiliza a motocicleta de baixa cilindrada como o único meio de transporte, principalmente nas regiões remotas do país. E nós sabemos muito bem que o transporte público no Brasil é, vamos falar a verdade, é um lixo. É um transporte de baixíssima qualidade, que não tem eficiência, e a pessoa leva muito tempo para deslocar distâncias curtas, principalmente nas grandes cidades. O projeto de lei, ele leva em consideração todos esses fatores e traz para a opinião pública essa necessidade, talvez, isentar as motos do IPVA. O que você acha disso? Comenta aí para mim e eu vou te falar a minha opinião agora. Bom, pessoal, o que eu acho disso tudo? Eu acho que, de uma maneira geral, o governo brasileiro já arrecada bilhões de reais em impostos. A própria motocicleta, por exemplo, é um exemplo vivo. Motocicletas de até 150 ou abaixo de 200 cilindrados, vamos dizer assim, pagam quase 45% de imposto no momento da compra. E a motocicleta, ela resolve problemas. Mas, se nós olharmos para as cidades grandes, se nós olharmos para os benefícios que a motocicleta traz para o trânsito, para o dia a dia, você polui menos, você agiliza o transporte, você diminui o desgaste das rodovias, porque a motocicleta não pesa quase nada, não é verdade? Então, eu acho que a motocicleta tem que ser incentivada. O uso da motocicleta é saudável, não só para a pessoa, porque ela faz bem para a cabeça, mas para o meio ambiente, para a cidade, para as sociedades, de uma maneira geral. Então, se o governo deixar de cobrar IPVA para essa faixa de cilindradas, eu acho que é extremamente justo. Mesmo que as pessoas são pessoas que precisam da motocicleta, na sua grande maioria são pessoas caretes, são pessoas que batalharam muito para comprar a bike, que usam a bike para o seu dia a dia, e não deveriam ser usurpadas pelo governo brasileiro todos os anos de pagar esse imposto. E, obviamente, eu sei que tem gente que vai discordar de mim, que acha que é um imposto importante, mas eu acho que é importante para outras faixas da sociedade. Nós precisamos valorizar as pessoas que usam motocicleta para o trabalho, que deixam de colocar um carro emitindo poluentes nas ruas, e que fazem da motocicleta o seu principal meio de transporte, faça sol ou faça chuva. Não é verdade? Eu acho que se nós fizermos isso, a gente constrói uma sociedade muito melhor. E tira um pouco do ônus dessas pessoas que não têm o carro, não por opção, porque não podem financeiramente, e façam que essas pessoas tenham menos preocupações em pagar contas. Eu acho que é fundamental essa discussão. Eu acho que o Brasil tem uma gama, uma faixa de motocicletas muito grande para levar esse assunto para a pauta, para a discussão. E, obviamente, é um dinheiro que, vamos dizer a verdade, o governo nunca investe o dinheiro do IPVA onde deveria. O dinheiro é desviado para diversas outras funções, menos para o que deveria ser feito. Então, eu acho assim, é fundamental, é emergente, Moto Diário apoia essa decisão por A mais B. Ok? E vamos saber o que vocês acham. Deixem depois a opinião de vocês nos comentários desse vídeo. Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo informativo, Moto Diário. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui. Se você recebeu o vídeo pela primeira vez pelo algoritmo do YouTube, se inscreva no canal. Somos mais de 4.700, somos quase 5.000. Você vai querer fazer parte dessa família e receber esse conteúdo diário. Se você pode, tem condições, suporte o canal. Se inscreva como membro, beleza? Muito obrigado e daqui a pouco eu volto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto